Prepare-se, ela chegou. Banda Somar Grande Espero um dia poder te encontrar Pra reviver aquele amor que não pude te dar Onde estás? Estou a procurar Esse alguém que me dê carinho e viva pra me amar Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar Vou te encontrar, onde você está? Por que não vem me ver? Volta pro meu ninho, o mundo eu ganhei Onde foi que eu errei? Eu sempre esperei Pelo seu carinho Estou a te buscar, será que vai me perdoar? Você me deixou e meio às dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar Estou à sua volta, só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar? Você me deixou e meio às dúvidas fiquei Espero que um dia você possa me notar Estou à sua volta, só você não me nota Será que é amor? Aonde irei chegar Eu te tirei pra dançar Nessa festa Você gostava, sou marcante a tocar Uma canção legal Vem pra mim Vem pra mim, mas logo notei teu olhar Minha deusa Uou, uou, me encantava Uou, uou, som marcante a tocar Uma canção legal Eu te conheci Na festa Na festa da sua marcante Você olhou pra mim E nós dois fomos dançar Tig, dom, 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 dom Tig, dig, 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 dom Tig, dig, dig, dom DJ Ambison DJ Eduardo Tocando o Tarpsom Dig, 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 dom, dig, 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 dom DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando Darbson Banda, sou marcante A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Como um sonho bom Não consigo mais te esquecer Já falei Eu te quero Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você me apaixonei Foi na festa que aconteceu O nosso romance Meu grande amor DJ Geleia, tocando amor Fazendo os corações se apaixonarem Banda, sou marcante Banda, sou marcante Descobrir sensações Vem sentir Pop e som Pra dançar Nesse som E sentir Teu coração Palpitar De emoções E se algum dia o sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Ser o melhor Ser o melhor de tudo Que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei pra mim Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui lembrando Junto com o pop-son E ouvindo o fruto sensual Pop-son 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 Banda, sou marcante Venha dançar e viajar No show mais marcante do momento Banda, sou marcante O nosso amor Um caso complicado de se entender Por que razão Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo É grande É um encanto Não imagina o povo Que brigamos tanto Querido A gente Tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez O nosso amor Está dilacerando os nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor É lindo É grande É um encanto Não imagina o povo Que brigamos tanto Querido A gente Tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez 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 Não entendo o que aconteceu Nunca mais você aqui apareceu Pra onde, não sei onde Sumiu, desapareceu Fiquei só, como dói O meu peito dói Sempre te amei demais Nossas brigas passageiras Em nenhum momento você feriu Meus sentimentos, então me diga Por qual motivo você partiu Fiquei só, como dói O meu peito dói Sempre te amei demais Até quando esse louco amor vai ter Mas atenção, até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Até quando esse louco amor vai ter Mas atenção, até quando eu vou ter que esperar você Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer A lua inteira agora é um mundo negro Ouvindo as vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver e voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Estar lá e ver e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver e voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua paixão vence seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe-se levar Não vale a pena você se fechar Juntos nesse som, vamos viajar Na ponte aérea pra sangrilar Ninguém fere sem se ferir Meu bem, só quero te ver feliz Não creio em Deus de barro, nem de metal O bem é sobrenatural Há um paraíso, vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre Só eu e você Banda só marcante Não vá sem me dizer O que o meu coração Não vá sem me dizer Não vá sem me dizer O que o meu coração quer ouvir Que a solidão não vai ficar Porque você vai voltar Não vá, nunca se vá Sem me abraçar, sem antes me beijar Não vou deixar de te amar No eterno luar, com você vou Amor da minha vida, você é tudo que eu quero Paixão minha querida, eu te adoro e te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Me alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Teu corpo, teu rosto bonito Estranho Estranho E o jeito de amar tão sincero Estranho Estranho As horas que juntos passamos Estranho 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 As coisas que me prometertes Estranho 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 O templo que nós construímos Para viver o nosso amor Estranho 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 Teu amor Estranho O parque, a rua, a chuva Estranho 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 Passeios que sempre inventavas Estranho 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 Teus beijos, tuas suaves carícias Estranho 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 Deu jeito de amar tão sincero Estranho 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 O templo que nós construímos Para viver o nosso amor Estranho 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 Teu amor Estranho Estranho O dia da sua despedida Dizendo que já voltaria E eu só fiquei esperando E vendo de suas lembranças O tempo que tem se passado Estranho Se me olhas assim Se me olhas assim Com esse olhar tão sincero Eu esqueço Eu esqueço o temor De perder teu amor Tem feitiço Tem feitiço São os mais São os mais belos do mundo Eu tenho Eu tenho muito em mim E é tudo para lidar Se disser Se disser Eu tenho 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 Então venha Então venha por favor Te amo Te amo Você é meu amor Seu nome eu chamo Então venha por favor Venha me abraçar Pois a vida faz sentido Se estou junto a você Acho que você não vem Ficar sem você Ficar sem você Não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou A esperar Uma canção Não tocar fita A fita Feito um jogo Fala de nós A vida passa num segundo A vida passa num segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu No carro quase louco estou Não sei o que aconteceu A esperar A esperar Uma canção Não tocar fita A vida Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Fala de nós Tchau Fala de nós Fala de nós Fala de nós Amém